Como que se dá o CRA, como que é esse certificado de recebíveis do agronegócio? A gente tem visto aí o pessoal com dúvida em relação a isso, perguntaram aí nos últimos vídeos nossos, né? Como que é feito esse CRA, Indro? Você poderia explicar aí pra gente como que uma cooperativa, por exemplo, essa Frigol, a Cocari, a Coagril que estão aqui, por exemplo, elas podem buscar a abertura de um CRA e buscar capital pra fazer investimentos na sua cooperativa. Basicamente, né, explicando pra vocês a cadeia de um CRA, a criação de um CRA, pensa numa cooperativa onde ela quer fazer investimentos. O fazendeiro, ele busca na cooperativa crédito porque ele quer comprar um maquinário, várias máquinas custam milhões ali. Então ele quer juntar 20 milhões de reais. Ele vai pedir um crédito na cooperativa. A cooperativa vai fazer uma avaliação, vai entender o risco que vai ser tomado ali, quais serão as taxas e tudo mais, e aí ela monta essa estrutura, que é o certificado de recebíveis agrícolas, que é o CRA, ela trava ali o porquê que vai ser feito, como que vai ser feito esse CRA, qual é o prazo de maturação, quais são as taxas cobradas, qual vai ser a mensalidade das parcelas. Então cria-se toda essa estrutura e você vem pro mercado. Então a cooperativa, ela vai, num bancão tradicional, ela vem nas corretoras oferecer este CRA pros bancos e corretoras comercializarem. Então, por exemplo, como eu falei, que ele ia anotar 15 milhões de reais. Então a gente fala, ó, que um CRA da Comboio, eles querem anotar 15 milhões de reais. Então eles vão levar os bancos ali, que são os parceiros, que vão fazer toda a criação da estrutura do CRA, pra negociar. E você, como investidor pessoa física, você pode estar comprando ele para a sua carteira de renda fixa. Então, normalmente, esses CRAs, quando aparecem no mercado, eles podem estar incentivados, que é isento de imposto de renda, ou com a taxa dele do imposto de renda, que é uma taxa regressiva. E daí você vai ter uma premia ali, que você vai pagar em torno de mil reais, às vezes dois mil reais ali, no CRA. Ele vai te falar qual que é o indexador, que é o que a gente vê aqui, que é o IPCA mais oito, e qual que é a duração. Então o que você vê no final ali no seu home broker, já é todo um processo de estruturação, de planejamento, de criação, pra quando chegar no C, comprar, pra você estar investindo no setor do agronegócio. E aqui a gente tem a carteira, né, como o Diego já falou ali, dos CRAs, como é que eles funcionam, pra você pesquisar, ver a questão do volume financeiro, do PL ali, dos indexadores, as taxas de aquisição e taxas de mercado, isso aqui é muito bom. Então a gente vê, ó, por exemplo, da Comboio, a taxa de aquisição foi de 8.12, o mercado tá 8. Então aqui, a CPTR, ela tem um ágio sobre esse ativo. Com o da AgroGalax, que é ao contrário, a taxa de mercado hoje tá mais elevada do que a taxa de aquisição. Então aqui, a CPTR11, ela tem um deságio sobre esse ativo. Então não é interessante ela vender esse ativo antecipadamente, porque ela vai tá vendendo mais barato que quando ela comprou. Não, é interessante ela vender, igual o da Comboio, mais caro do que quando ela comprou. Ela tem um ganho a mais. Da AgroGalax, ela tem um baita de um ágio aqui, ó, de 9.97 para 8, mais de 1% de distância ali. E alguns, por enquanto, estão no 0 a 0. Pra quem quiser especializar mais aqui, vai conseguir tá acompanhando, tá? Toda a carteira deles aqui, os que tem rating disponível ali pra você poder acompanhar.